Fala-se muito, mas com muito pouco conhecimento. Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre um assunto que eu queria comentar há muito tempo, mas eu esperei o canal chegar a um nível considerável de inscritos. Como eu já passei dos 700 inscritos, acho que está na hora de relatar esse fato e comentar um pouco sobre ele, para ver a repercussão que vai acontecer aí. Já estou esperando muitas patadas, isso vai ser normal, mas eu venho falar sobre a Venezuela e Hugo Chávez, e a sua suposta eleição fraudada, uma eleição supostamente feita totalmente por baixo dos panos, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Primeiro, para começar, qualquer assunto a respeito da Venezuela, tudo, tudo relatado, comentado, as notícias, as transmissões feitas a respeito da Venezuela, quase todas são equivocadas ou extremamente manipuladas. Lógico que isso tem um interesse por trás, mas pouquíssimas são sobre a realidade da Venezuela. Ou seja, estão muito longe da realidade da Venezuela. E é isso que é interessante a gente conseguir analisar. Muito se fala sobre as eleições da Venezuela terem sido fraudadas, tá? E poucas pessoas acreditam que de fato ela foi uma eleição justa e limpa. Mas por incrível que pareça, pessoas extremamente fascistas, homofóbicas, ditadoras até certo ponto, tá? Como, por exemplo, Jim Carter, um ex-militar americano que acompanhou as eleições na Venezuela, assumiram que a eleição teve caráter extremamente limpo e justo e claro em todo o processo eleitoral. Desde as campanhas até o momento dos votos e da conferência dos votos até a eleição do novo presidente da Venezuela, ou seja, aonde Hugo Chávez continuou o seu mandato. Analisando que Jim Carter, que é um ex-militar americano, extremamente conservador, assumiu isso, também podemos pegar outro gancho. Um gancho onde falam que na Venezuela é proibido a oposição. que a Revolução Venezuelana causou uma ofuscação da oposição e que não existe oposição a Hugo Chávez. Isso é extremamente vergonhoso escutar algo a respeito disso. Uma vez que nas eleições existiam 30 partidos de oposição unidos contra Hugo Chávez, pra derrubar Hugo Chávez. E isso não aconteceu. Sabe o que são 30 partidos de oposição contra um que era o de Hugo Chávez? Pensa comigo, meu amigo. E ele conseguiu derrotar isso. Então como não existe oposição se 30 partidos de oposição concorriam nas eleições contra Hugo Chávez? Alguma coisa aí já está errada. Outra coisa extremamente equivocada que rola aí pela internet, tá? É que o Henrique Capriles, acho que é esse o nome do cara que foi candidato contra Hugo Chávez e perdeu com 40 e poucos por cento do total de votos, tá? Que ele não tinha voz nas propagandas eleitorais no decorrer da eleição. Isso é uma mentira monstruosa. Por que Capriles, junto com os opositores que faziam oposições a Hugo Chávez, tinham em suas mãos 90% de todas as mídias da Venezuela? Privada está, como televisão, como rádio, jornais. 90% de todas as mídias da Venezuela estavam nas mãos da oposição. E Hugo Chávez, mesmo assim, não perdeu as eleições. Cara, você acha facilmente qualquer propaganda eleitoral do Henrique aí no período das eleições na Venezuela. Então, falar que ele não apareceu na televisão, que era tudo manipulado, é papo pra boi dormir. Não existe. Isso é mais uma falácia. E o interessante é que o Henrique Capriles, após o resultado final, ele mesmo confirmou que as eleições foram limpas e justas, que não houve nenhum tipo de fraude eleitoral, que Hugo Chávez, sim, foi eleito pela maioria do povo em uma eleição limpa e justa, apesar de todos os tumultos que aconteceram e que as mídias nos manipularam e trabalharam em cima disso. Então, é muito interessante nós lembrarmos que, sim, os ricos da Venezuela e detentores do poder da transmissão e das mídias venezuelanas são quem odeiam Hugo Chávez. E é por isso que essas mensagens de ódio e até mesmo, às vezes, manipuladas chegam muito mais fácil a toda a população no resto do planeta. E eles têm o controle dessas mídias, como eu acabei de falar pra vocês. Quem odeia o Hugo Chávez na Venezuela, é claro, são os ricos. Ah, mas ele teve um grande número, 48% é muita gente da Venezuela. Sim, mas o Hugo Chávez, em 14 anos aí, na cabeça, comandando, ele transformou a Venezuela de um modo monstruoso. Em 14 anos de mandato, né, ou pra muitos aí, um ditador, né, na prática, Hugo Chávez reduziu em 75% a pobreza da Venezuela. Sabe o que são 75% em 14 anos? Isso é monstruoso. Por que que existia tanta pobreza? Porque a riqueza do petróleo, que é o principal meio de se ganhar dinheiro na Venezuela, estava concentrada na mão de poucos. E ele inverteu esse fator, espalhando a renda de outros meios pela Venezuela. Se isso não bastasse, Hugo Chávez, nesses 14 anos, construiu 22 universidades dentro da Venezuela. Ninguém comenta isso, porque são fatores positivos. Ah, se isso não bastasse, ele colocou a Venezuela em quinto maior corpo docente do planeta. Tá? Não é da América, é do planeta. Pela primeira vez na história da Venezuela, 96% de toda a população da Venezuela, que são mais, a população total passa de 26 milhões, 96% da população da Venezuela consegue fazer três refeições diárias. 96% da população. Isso não é dados manipulados, não. São pesquisas que demonstram isso. Por que Hugo Chávez se reelegeu, mesmo com tanta força contrária a ele? Por que é o contrário do que as mídias passam? As massas lutam por ele. Tá? Temos grupos contrários, porque faz parte dessa luta ideológica, muitos grupos contra ele. Mas Hugo Chávez lutou ao lado de apoio aos homossexuais, apoio às mulheres, apoios aos negros, apoio aos indígenas. E essas massas, em grande parte, lutaram a favor de Hugo Chávez, apoiam Hugo Chávez. Por causa disso, mesmo com o controle das mídias e de todas as outras massas nessa campanha, ele ainda teve êxito e continua no poder comandando a Venezuela. Ele não é o monstro que todo mundo relata ser, e sim o salvador para muitas pessoas. É interessante nós trazermos aqui uma outra imagem sobre a Venezuela. A imagem que não é odiada, porque a Venezuela atual é odiada sim, por uma elite rica que controlava a Venezuela, aonde ela perde o seu poder e vê as massas mais pobres ganhando voz, ganhando oportunidade, ganhando mobilidade social. Hugo Chávez não é o ditador monstruoso que todo mundo mostra por aí, mas o salvador de uma massa que sofria muito na Venezuela. Temos muito a analisar, muitas coisas a ser colocadas em pauta, como o alimento, como as coisas que eram vendidas em determinadas quantias, não podendo ultrapassar disso, para manter o controle ali na Venezuela. mas são pautas muito, muito grandes para ser trabalhada de um modo mais complexo, para de fato ter uma análise muito interessante e construtiva a respeito do mesmo. Fator é, era interessante vir mostrar isso aqui para vocês, que as mídias trabalham contra o Hugo Chávez, porque ele é praticamente um Mujica 2, ele ajudou muita gente a sair de baixo e ter uma mobilidade social, a população pobre ganhar alguma voz, e isso preocupa claramente uma elite. Isso não é papo de esquerdista, isso não é papo de um revolucionário, isso são fatos, são dados que comprovam isso que eu acabei de falar, e qualquer pesquisa você vai conseguir relatar que o que eu estou falando de fato é verdade. Beleza? Um grande abraço, falou, até uma próxima e tchau!